Vamos ver se ele fala com nós, velho. Alô! Fala, falenzão! Fala, Gal! Beleza? Beleza, e aí, porra? Primeiro passo foi dado, hein, professor? Só alegria, estamos aqui agora fazendo os posts também, estava vendo sua live. Chique, hein, Gal? O que achou da estreia aí do nosso time? Porra, não é só a estreia, né? O primeiro time classificado aí para a Romênia pelo qualificatório do SA, e aí esse corte cascão, ele fica cada vez mais próximo, viu, professor? Qual que era mesmo, combinado, Gal? Que elas são bons para esquecer, viu? Não, então, eu vou te lembrar, a gente é bom para lembrar, velho. Se você chegar na final do Major, você vai jogar ela de corte cascão. Fechou, tá marcado, combinado. Porra, tamo junto, viu? Levem a máquina de cortar o cabelo para a Romênia, hein? Tá aí, velho. Porra, ontem 200 mil, hoje quase 200 mil. Que beleza, hein, professor? O Brasil tá com vocês, viu? Ficamos contente, ficamos contente. A galera jogou bem, a gente tá se preparando bastante, né? Já faz mais de um mês que estamos em preparação. Nuck surpreendeu aí, Gal? Pô, main Nuck, esse time da Imperial? Brincadeira, meu? Como é que foi isso? Então, vocês estão main Nuck, foi surpresa. As regras do campeonato eram faca a todos os mapas, mas vocês acabaram, né? Jogando de TR, que complicou um pouquinho. Gente da faca, Gal. É, porque os caras da meta falaram que era melhor de três, pô. Então, mas... Olha a faca. E a gente acreditou, Gal. O nosso erro foi ter acreditado. Então, velho. Mas eu acho que nem foi na maldade, velho. O Apocão, ele foi atrás das regras. E... Olha lá. Quer mandar uma pergunta, Apocão? Pra quem? O professor tá aqui. Talvez, professor. Nenhuma pergunta. É só parabéns. Todo mundo aqui, viu? Todo mundo escuta. Pode mandar a pergunta aí pra quem quiser. O Apocão tá mandando parabéns, né? E tem... E quer perguntar alguma coisa pra alguém, Apocão, Liminha? Tá todo mundo escutando. Todo mundo o quê? Gordo, gordo. Vamos comer agora? Pra comemorar? O Liminha quer saber se vocês vão comer pra comemorar. Tem jogo ainda, porra. Comer? Eu não sei, né? Mas que o patrão liberou a revoada hoje, papai! Que isso, Linho? Tem jogo ainda, Linho? O... 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 Então, velho. Porra, velho. Você não sabe quando é o próximo jogo. Ó, vocês pegam o vencedor, né? Falando mais pro Fênix. Vocês pegam o vencedor de 9Z ou B4. Daqui a pouquinho aí, velho. Tá no segundo marro pra lajear. Beleza, beleza. Tamo junto, viu? Mais alguma pergunta aí, rapaziada? Não, eu acho que é isso. Porque tá com delay na live de dois minutos. Mas, pô, era só parabenizar aí. Eu tenho, eu tenho. Ó, o Apocão tem. Parabenizar todo mundo. Fer, God, Fer, você tá jogando muito nessa liga aí da Mirage. Bora, todo mundo tá jogando muito, mas God ganhou um round importante. É nóis! Vamos! O Apocão falou que tá todo mundo jogando muito, mas que ele queria parabenizar o Fer, God, que está jogando muito na ligação da Mirage. Pegou uma kill de um round, que foi o que mudou o jogo. Até a boca, falou que estamos jogando muito, mas queria parabenizar você, que tá jogando muito na ligação da Mirage. Vamos ver assim. Vai, obrigado, Apocão. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. E tamo junto. Se botar na calma, vai botar na calma em dobro. Chama! Valeu, valeu, professor. Porra, um abração aí pra todo mundo e parabéns, é só o começo, velho. Agora é até a Romênia. Valeu. Abraço. Abraço, todo mundo. Vini, Boltão, Fênix, todo mundo. Fer, Felipe 1, tamo junto. Abraço. Valeu demais. Olha a torcida também, tudo que colou. Nos abençoe. Amém. Vai ser a parte de jogo, hein? Fica por aí. Falou. Falou. Ai, que beleza, hein, velho. Que beleza, velho. Tá aí.